O Realme 9 tá bonitão e com ótimas câmeras para registrar seu caminho errático sobre a Terra. Ele traz design de textura ondulada, com câmera frontal de 16 megapixels e câmera traseira tripla com inteligência artificial, modo urbano e flash. Sendo a principal de 108 megapixels, a de ângulo aberto de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels para fotos bem de perto. Conta com bateria 5000 com carregamento rápido, num design com display infinito de 6.4 polegadas Full HD Plus e com sensor de impressões digitais na tela. Vem com desbloqueio por reconhecimento facial e roda sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. É dual-chip nano SIM, com internet por 4G e Wi-Fi bem rápido e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Aproveite e confira mais informações e um comparativo de tamanho bastante útil. E se inscreva também no canal.